Tô vivo, graças a Deus, mais uma vez o milagre aconteceu É que a fé mantém o filho do pai de pé Surfando na tsunami, remando contra a maré Acredite se quiser enxergar o invisível Sei que o que falo parece impossível Te confesso, que escapei por pouco Te peço, não pense que sou louco Não escolhemos, mas fazemos o nosso futuro Há um foco de luz em algum lugar no escuro Rapaz, é o que eu mais procuro Viver, é o que eu mais quero, eu juro Expandir minha mente, poder abrir meu coração Igualdade na divisão do pão Efeito alucinógeno, tópico ilusão O ser humano é desumano por opção Em meio ao deserto, eu sou apenas mais um grão de areia Mas também com o poder de fazer diferença Obrigado pai, por eu tá de pé de novo A sua benção vale muito mais que todo ouro Meus filhos são pequenos, ainda precisam de mim Não pode ser agora o meu fim Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Conto com má fé e não com má sorte Essa noite a morte veio me visitar Pra me levar, mas eu não queria ir Deus é que sabe minha hora e não Ela renasci do inferno e fui ao limite do céu em plena terra Mil cairam ao meu lado e dez mil A minha direita, mas não Serei atingido se a vossa vontade for feita Meu pai não é padrasto, jamais me abandonou Muito pelo contrário, sempre me abençoou Chego até a pensar se sou seu filho favorito És meu herói, meu alicerce, meu alívio Tudo está escrito certo por linhas tortas A salvação é o que realmente importa Renasci do inferno e fui ao limite do céu em plena terra Quem sou eu se até o mais correto erra? Coitado daqueles que diz não ter pecado Hoje sentencia pra amanhã ser julgado Só Deus pode me julgar Diz aí MV Bill Ainda mais quando tudo tá por um fio De mal a pior, lutando por algo melhor Aprendi a lição, sei o resultado de cor No caminho de espinho É assim e sempre será Já nasci pronto pra atravessar Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Conto com má fé e não com má sorte Essa noite a morte veio me visitar Pra me levar, mas eu não queria ir Deus é que sabe minha hora e não Ela renasci do inferno e fui ao limite do céu em plena terra Não, 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 não Não, 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 não Obrigado.